Só a aprendizagem é capaz de elevar a capacidade de alguém à sua segunda, terceira, quarta, quinta potência e gerar resultados para as empresas, para a vida dos jovens, para o mundo. Porque com a aprendizagem, a gente não soma oportunidades, a gente multiplica. Demar Jovem Pai Renafs, multiplicando oportunidades. A Sagres traz até você as notícias mais relevantes. Sagres, sinal aberto. Agora em Goiânia, oito horas e trinta e um minutos. De volta, Sagres, sinal aberto, edição de sábado. Agora oito e trinta e um. Tem também debate. Debate Super Sábado. Um debate sobre os principais temas da atualidade. Olá, ouvintes do Sistema Sagres e aos seguidores do sagresonline.com.br e suas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate Super Sábado. O programa de hoje, comigo Jéssica Dias e com Rubem Salomão. Produção de Nívia Ramos, Cleide Lima e Luciana Maciel. A prática do ensino domiciliar, o chamado homeschooling, voltou ao centro do debate depois que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta o ensino em casa. Atualmente, o ensino domiciliar não é permitido por decisão do Supremo Tribunal Federal, que em setembro de 2018 entendeu não haver uma lei que regulamente o ensino domiciliar no país. Embora a legislação proíba, não proíba explicitamente a prática, ela também não a respalda. Pois é, há também, o Código Penal condena a adoção da educação domiciliar considerando abandono intelectual. O Código define o crime como deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar e prever detenção de 15 dias a um mês, ou multa, pra falar sobre isso, né, o que tem já posto na legislação, mas também, tecnicamente, no sentido educacional, né, o que é que se pode entender sobre o homeschooling, que teve debate, vai tendo debates agora, são seis audiências públicas previstas no Senado Federal sobre esse assunto. A gente já faz a nossa por aqui, temos debate com a diretora pedagógica da Escola Teia Multicultural e cofundadora da diretoria pedagógica da EDTEC Asas Educação, Georgia Correia. Georgia, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres pra essa conversa. Bom dia! Bom dia! Prazer ter você com a gente, também participa dessa conversa o gerente de articulação e advocacia no movimento pela base e secretária de educação de Caruaru, no Pernambuco, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 20 anos de atuação na educação, João Paulo Cepa. João Paulo, obrigado também pelo contato aqui, bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todos! Luciana Pinheiro é diretora da Winsford Global Education, mestre e doutora em linguística, com foco em multilinguismo, professora de pós-graduação em educação bilíngue da Universidade de Caxias do Sul. Luciana, obrigado pelo contato com a gente também, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos e obrigada pelo convite! Nós também temos o contato para essa conversa com a Maria Sely Vasconcelos, pós-doutora em educação pela Universidade do Minho, doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maria Sely, bom dia! Obrigado pelo contato com a gente! Bom dia! Muito obrigada pelo convite! E também estamos em contato aqui com o Pedro Lino, que é doutorando em educação pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, mestre em educação pelo FMG, especialista em gestão escolar. Pedro, obrigado também pelo contato, bom dia! Bom dia! Eu que agradeço uma oportunidade tão rica como essa. Um abraço a todos aí! Obrigado aqui pelo contato com todos e eu vou começar aqui meio que aleatoriamente, mas já vou falar mais ou menos como é que as coisas vão funcionar. É uma conversa mesmo, sei que temos cinco pessoas em contato, então não teremos exatamente o tempo adequado para todo mundo falar, talvez o quanto fosse necessário, mas nós temos aqui sim um prazo interessante para essa conversa. E aí eu quero começar com o CEPA, com o João Paulo CEPA, para já tentar apontar qual é a avaliação que se faz, ou pelo menos a que você faz, João, em relação a isso que a gente já apresentou aqui. Nesse momento há uma interpretação do STF, há também uma questão incluída no Código Penal, mas há uma tentativa de regulamentação do ensino domiciliar lá no Congresso Nacional. Como é que você avalia essa possibilidade de o Brasil passar a ter a educação domiciliar? E a pergunta aqui geral da nossa conversa é, o Brasil está preparado para isso, João? Bom dia novamente! Vale dizer aqui que eu represento o Movimento Pela Base, que é uma rede de pessoas e instituições que trabalham desde 2013 para garantir direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças do Brasil, a partir da base nacional e também de um olhar muito sensível para o novo ensino médio. E o Movimento Pela Base se posiciona de maneira contrária à aprovação do projeto de lei, que foi apensado, por entender que a educação domiciliar fere a garantia dos direitos de aprendizagem, protegidos pela Constituição Federal, pela LDB, pela Educação Nacional, fere também os princípios da própria base nacional como curricular, na medida em que esse modelo é concentrado especificamente no ensino cognitivo, ele pode trazer muitos malefícios, deixar gaps, lacunas importantes na formação do estudante, sem contar que ainda é um projeto vazio em termos de estrutura, em termos de propostas, de como é que vai acontecer isso na prática, quem é o preceptor, qual o papel do pai, do responsável, como vai ser feita a avaliação desse estudante, uma avaliação que vai focar apenas no cognitivo e vai deixar dimensões importantes da formação do estudante de fora, como vai ser a supervisão desse processo, feita pela escola, como está colocado no projeto de lei. Então, entendemos que existe um arcabouço ainda a ser esclarecido para que essa proposta se torne, de fato, palpável, e considerando ainda que é uma pauta que nós, do Movimento Pela Base, não consideramos que, para o momento que o Brasil vive, para o cenário que nós temos na educação, ainda não é uma pauta prioritária diante de tudo que nós vivemos nos dois últimos anos da pandemia. A gente tem um debate acontecendo, um debate público acontecendo, sobre liberdades, e há também argumentos nesse sentido, João, Maria Celir, doutora Luciana, doutor Pedro Lino, doutora Geórgia, um debate sobre liberdade, muita gente que acha que é preciso ter também a liberdade de educar seus filhos em casa. Partindo do que disse o João Cepa, o que é que falta para isso, começando com você, Geórgia? E aí a gente vai fazendo a nossa roda aqui, na sequência, com o Pedro, com a Maria Celir, com a Luciana também. Mas o que é que falta e se não falta, enfim, qual é a sua visão sobre o assunto, Geórgia? É, eu concordo com o Pedro. Eu acho que a gente tem um caminho aí grande para poder desenvolver tudo isso. Acho que pode ser lá para o futuro algo possível, mas depois de muito trabalho, se debruçar muito, com grupos que vêm fazendo isso, estudando sobre o desenvolvimento integral dos estudantes. E, nesse sentido, a liberdade, para que a gente tenha, de fato, a liberdade, a gente tenha que ter a possibilidade de transitar pelo mundo, fazer escolhas. E, para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter conhecimento e a gente precisa ter desenvolvimento. O desenvolvimento se dá não só intelectualmente, mas nas relações sociais, para que eu possa compreender as diferenças, me relacionar com o outro. E tudo isso não se dá excluindo, se dá compartilhando, senão a gente vai disseminando aí mais exclusão e não inclusão em diversos aspectos. Então, assim, além do conhecimento cognitivo no sentido de conteúdos, de habilidades e competências que o estudante precisa desenvolver, a criança, o jovem, ele precisa também, a pessoa que está, o professor, o educador que está acompanhando isso, entender como se dá o processo de aprendizagem. Aí, eu falando no aspecto neuropsicopedagógico, pedagógico, que não é simplesmente eu saber fazer uma conta, conhecer os territórios. Eu preciso, realmente, saber como se dá esse caminho internamente na criança para que ela possa entender, para que ela possa receber adequadamente cada conhecimento e experienciando também esse conhecimento na vida e nessa relação social. Então, acho que são muitas coisas que fazem parte do processo educacional, da aprendizagem, que não é simplesmente um conteúdo ali a ser aprendido, mas a relação social e a forma que o desenvolvimento se dá também, que não é só desse aspecto. E a gente está, num momento, buscando, inclusive, sanar esses dois anos mesmo, que a gente pôde ver o tanto de dificuldades que trouxe no desenvolvimento socioemocional dos estudantes de ficarem apartados, de alguma forma, desse processo, dessa convivência no âmbito escolar. E aí a gente está trazendo isso como algo que pode se tornar comum. E a gente não está estruturado ainda para tornar isso comum. Precisamos de um caminho, eu acho que pode acontecer, desde que tenham aí muita discussão sobre esse tema, tem lugares que realizam isso de uma forma mais assertiva pelo mundo, mas eu concordo com o João que a gente tem um caminho arduo pela frente ainda para resolver primeiro esses dois anos, entender quais seriam essas prioridades para o desenvolvimento integral dos estudantes que vão fazer, então, os seus estudos fora do processo escolar e como acompanhar se esse desenvolvimento está acontecendo de fato. Eu tenho aqui algumas questões, mas vou fazê-las na sequência, depois de fechar a primeira roda aqui. Então, na sequência, podem ficar à vontade aí para um ir falando na sequência do outro. Pedro Lino, Maria Sely e Luciana. Por favor, Pedro. Eu concordo com o que posicionou o nosso colega João e também a Georgia. Hoje nós temos cerca de 38 milhões de crianças na educação básica de escolas públicas e um pouco mais de 8 milhões nas escolas privadas. E nós temos engajado o país num desafio de implementar um currículo que dê oportunidade a todas as crianças de norte a sul desse país. Por si só, já é um desafio. Pensar numa escola ribeirinha, uma escola no centro da cidade, pensar numa escola no campo, pensar... Enfim, o nosso país é continental, isso não é novidade a ninguém, e ele traz consigo dimensões estruturais bastante diversas. Pensando nesse aspecto do currículo contínuo que o nosso Conselho Nacional de Educação tem posicionado, e nisso que a Georgia traz, de todos os impactos que a escola sofre dentro desse processo pandêmico, hoje, dentro dos espaços escolares, nós estamos percebendo a necessidade das relações e das questões socioemocionais, mas o conteúdo também se mostrou bastante deficitário. Por mais que muitas prefeituras e escolas sejam privadas ou públicas, deram muitas estruturas interessantes para os seus estudantes, nós temos bons cases de sucesso de municípios que ofertaram tablets com chip, com internet, ainda assim, ainda com tudo isso ofertado, ainda com toda uma estrutura que muitos pais das escolas que têm um pouco de poder aquisitivo maior puderam ofertar para essas crianças, o fato é que houve um prejuízo enorme também para o cognitivo das crianças. Nós percebemos um nível de preocupação dentro dos espaços escolares muito maior dentro da recomposição da aprendizagem do que propriamente daquilo que seria próprio daquela idade. Então, pensando nesse ponto, pensar em homeschooling hoje, como fala o João, não é uma pauta para o momento. Nós temos uma pauta que é muito mais importante, que é como trazer para toda uma escolarização que ficou com uma lacuna. Nós temos alunos do ensino médio que estão com uma lacuna gigante, nós temos crianças de quinto ano que não estão totalmente alfabetizadas e daqui a pouco estão indo para o sexto ano com oito especialistas. Então, tudo isso a gente precisa discutir de uma forma muito madura e também considerando que o homeschooling não é novo. É uma discussão já centenária, não é novidade no país também, mas a gente tem uma preocupação de que as pautas de inclusão, como fala a professora Georgia, como as pautas prioritárias, que é de dar subsídios para a escola ter a possibilidade de incluir a todos, que sejam com necessidades especiais, sejam crianças que não têm nenhuma necessidade, seja atingida e aí eu concordo plenamente com o João. Eu não sou do Movimento Todos pela Base, mas individualmente eu sou, porque eu acredito de fato, conhecendo um pouco desse nosso país de Norte e Sul, de que realmente nós precisamos garantir o essencial ao mínimo para todas as crianças do país. E a Base Nacional trouxe essa possibilidade para nós. Bom dia a todos e todas. Acho que a gente tem que falar desse debate pensando primeiro o que é homeschooling. Acho que falar desse debate com lugares comuns só faz-nos cada vez mais trazer uma desinformação sobre o assunto. É claro que todos concordam que nós temos um problema de pauta. Então, no país inteiro, de Norte a Sul, onde nós fizemos essa pesquisa, nós vamos encontrar uma questão que é a questão de que essa não era a pauta que nós gostaríamos. Há outras pautas que são prioritárias no país, como a educação integral, uma série de outras coisas, que nós gostaríamos que, nesse momento, a Câmara dos Deputados estivesse debruçada sobre questões muito mais urgentes. No entanto, o homeschooling é uma prática que está na nossa sociedade desde o século XIX, continua existindo durante o século XX e permanece existindo com uma crescente evolução a partir dos anos 2000. Eu estudo essa prática há 20 anos e nós temos que considerar algumas questões que são muito importantes e me preocupa sobre maneira que, ao se falar disso, não se tenha conhecimento dos dados que envolvem essa realidade e que, especialmente, se tratam de questões que são muito relacionadas ao que está ocorrendo hoje no nosso país. Há pessoas que fazem homeschooling, estão praticando educação domiciliar, continuam praticando educação domiciliar, mesmo após a proibição do Supremo Tribunal Federal, permaneceram exatamente como estavam. Não deixaram de maneira nenhuma de praticar educação domiciliar. Elas continuaram após a decisão e o acordo do ministro Alexandre de Moraes dizendo que era proibido qualquer espécie de homeschooling no nosso país. Elas continuaram exatamente fazendo a mesma prática que já tinham. Isso é comprovado pelas entrevistas que nós fazemos no nosso grupo de pesquisa, entrevistamos as pessoas e elas permaneceram exatamente com a mesmíssima prática. Então, qual a realidade que nós temos hoje? Nós temos uma realidade em que há, em torno de, pelos cálculos da NED, de 17 mil pessoas que estão sem nenhuma regulamentação e fazendo essa modalidade de educação. A pergunta que nós temos que fazer é é melhor que essas pessoas tenham regulamentação ou que elas permaneçam sem nenhuma regulamentação agindo dessa maneira? Por quê? Se não houver lei, não significa que elas pararão de atuar dessa forma. Uma outra questão que nós temos que levar em conta, e isto é um debate, isto não é ser favorável ou ser contra. Isso é pensar que nós temos crianças que estão desassistidas, desassistidas no sentido de legislação. Elas não estão com nenhuma norma. Elas estão simplesmente fora da escola e as famílias estão praticando da maneira como elas acham que devem ser, reunidas em grupos que se apoiam mutuamente através de associações sem nenhuma norma, porque elas não precisam ser matriculadas em escolas. Não há norma, não há legislação. E elas permanecerão assim, porque, enquanto não houver uma norma, nós não podemos acreditar que, mesmo que isso não seja aprovado, todos irão amanhã matricular de volta as crianças na escola. Isso não ocorrerá, porque não ocorreu em nenhum país. E as entrevistas mostram que elas continuarão lutando por essa prática e elas jamais retornarão com as crianças para a escola, porque elas estão convictas que devem permanecer com elas em casa, estudando. Então, o que é melhor? Que elas permaneçam sem nenhuma norma ou que elas tenham uma interferência do Estado e que elas estejam matriculadas na escola e que o Estado possa, pelo menos, ter um censo e alguma interferência nessas práticas? Isto é uma pergunta. que nós fazemos isso na nossa pesquisa e essa pergunta nós fazemos na nossa pesquisa e pesquisamos a partir dessa questão. O que é melhor? Que o Estado saiba onde estão essas crianças e possa ter alguma fiscalização sobre essa prática ou que nós tenhamos crianças à margem do sistema escolar com nenhuma regulamentação, enquanto as famílias simplesmente tiram da escola e depois elas fazem, seja, elas completam a escolarização e vão para o mercado e jamais estudaram em alguma escola e jamais tiveram qualquer relação com o sistema escolarizado. A segunda questão é, em todos os países onde o homeschooling é regulamentado, ele atinge uma ínfima parte das crianças em idade escolar. porque pensemos quais os pais e mães que estão dispostos a tirar os filhos da escola e ensiná-los em casa. Para isso, as nossas pesquisas demonstram é preciso que algum ou o pai ou a mãe estejam dispostos a estar constantemente atuando na educação dessas crianças ou desses adolescentes. Então, um dos familiares terão que deixar o mercado de trabalho estar constantemente em casa e todas as famílias entrevistadas um ou o pai ou a mãe estavam totalmente dedicados a essa prática. Nós temos uma realidade no nosso país que não permite que as famílias possam dispor dessa formatação o tempo todo ou que sejam muitas famílias. Em outros países, o que nós vimos e o que comprovamos é que isso era um número muito pequeno de pessoas. Claro, há problemas? Há problemas que as pesquisas nos comprovam que há. Por exemplo, qual seria o grande problema? A possibilidade de experiências. A lei não pode permitir experiências de maneira nenhuma. Para isso, tem que haver uma forma de que cada processo de cada família que pretenda a educação domiciliar deve ser analisado quais os motivos que levam essa família a optar por deixar a escolarização, como em alguns países isso é feito. Ou seja, essa família teria que fazer uma argumentação e uma justificativa e isso não está previsto no projeto de lei. Então, falta, há uma lacuna no projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que precisa ser revista no Senado, que é um argumento, uma justificativa que terá que ser analisada nos sistemas para que essa família diga quais os motivos e que esses motivos possam ser analisados e aprovados para que isso seja autorizado. Experiências com crianças e com adolescentes não podem ser permitidas. Ou seja, nenhuma família pode dizer que é bom. Olha, eu gostei disso, então acho que devo fazer. Que tal se nós pensarmos em fazer isso? Isso não pode ser permitido, porque nós não podemos deixar crianças e jovens como nós temos hoje. A realidade hoje é que nós temos em torno de 17 mil pessoas que estão desassistidas da legislação, à margem, fora, nas casas, estudando, fazendo uma educação domiciliar sem nenhuma norma, sem nenhum parâmetro e que dão a entrevista, que lutam também pela regulamentação, que querem a regulamentação, mas que enquanto não tiver vão permanecer assim como está. É isso. Obrigada. Maria Celia trouxe questões aqui que acho que já motivam a sequência do nosso debate, da nossa conversa. Maria Celia, eu tenho uma dúvida aqui que me ficou sobre essa realidade que você trouxe. é rápido, só para a gente seguir, mas é uma dúvida. Essas crianças, esses estudantes, eles têm o seu diploma, eles têm o seu diploma de alguma maneira? Hoje? Porque nós temos uma questão que é todas as pessoas cumprindo a idade mínima da legislação podem fazer as provas do ensino de jovens e adultos. Então, posteriormente, todos eles podem adquirir diploma de escolarização. Ou seja, e anteriormente o próprio Enem fazia esse papel de dar a escolarização. Então, na verdade, existem várias formas dela ser adquirida até no último ano de escolaridade. Quer dizer, isso não impede e não vai impedir. Nós temos, nós não estamos colocando isso porque isso nós achamos ou há uma opinião ou nós ouvimos dizer. isto é uma pesquisa onde nós comprovamos isso. Há uma estatística de que as famílias não retornarão para a escola com as suas crianças, não retornaram após a manifestação do Supremo Tribunal. Eu vou seguir aqui para que essas questões possam também chegar para todos aqui do nosso debate, mas primeiro com a Luciana que ainda não falou. Luciana, por favor, fique à vontade. Tudo bom. Não, mas eu gostaria muito de pegar esse gancho da Maria Selim que eu acho muito importante. A questão de normatizar exatamente uma situação que não vai mudar. Isso é algo que para mim é muito forte. um ponto, eu sou a favor que isso aconteça, não hoje, mas por isso eu concordo também com todos os outros colegas aqui que falaram. Nós temos um longo caminho, muito a se discutir, mas não podemos fechar os olhos para essa realidade, para essas famílias que têm essa necessidade, como a Maria Selim falou, vão continuar nessa obscuridade, continuar fazendo e praticando esse homeschooling. Então, como agir? Então, acho que temos muitas regras a serem definidas, muito debate na área educacional para realmente proteger, a salvaguarda dessas crianças para que elas recebam e tenham atenção total do Estado, que o Estado esteja ali para dar esse suporte, o que não acontece hoje em dia. E eu também acredito na liberdade de escolha do cidadão. Então, nós temos exemplos no mundo contra e a favor. Países que estão no topo do PISA, por exemplo, que acabam tendo homeschooling liberado em seus países e outros não. Então, é pesquisar o que funciona lá fora, o que está acontecendo, o que não funciona. e a nossa cultura local, o que nos permite fazer ou não. Então, eu acredito que é um caminho para o Brasil, sim, há uma necessidade, porém, precisamos de tempo e de muita responsabilidade na elaboração desse documento. Eu acho dessas regras serem muito bem estabelecidas. também para ir buscando agora as avaliações sobre as questões trazidas aqui pela Maria Sely. Pedro Lino, vamos retomar aqui a nossa roda de conversa. Pedro. Vamos lá, então. A professora Maria Sely foi muito feliz quando ela trouxe a questão da realidade das pessoas que buscam o homeschooling. Pedro, a gente está tratando aqui. Eu vou te interromper rápido, mas é só porque eu estava seguindo a minha ordem que aparece aqui no Zoom. Alguém acho que tirou e colocou a imagem, aí você e o João Sely se inverteram. Mas aí eu vou continuar com você, você já começou a explicar, eu estou acompanhando o seu raciocínio, e aí na sequência eu vi o João Sely depois da Georgia, e aí a gente segue, tá bom? Sem problema. Vai, Pedro. Pensando nesse aspecto que a Maria Sely trouxe, sobre quem são as pessoas que buscam o homeschooling, fica mais evidente que nós estamos trabalhando aqui com as elites. Nós estamos trabalhando aqui com aqueles que têm poder aquisitivo também, o capital para poder financiar todo esse processo. E a gente sabe que o pai ou a mãe jamais terá a competência plena para todas as situações que a escola propõe. Então essa família vai procurar um professor, ele vai procurar um especialista de matemática, de física, de química, de biologia, seja o que for, para poder complementar aquilo que ele não vai conseguir fazer em casa. E quem pode pagar por isso obviamente são as elites brasileiras. Por isso, não só no Brasil, como nos países que fazem o homeschooling há tanto tempo, são uma parcela muito pequena da população. Ao mesmo passo que me preocupa o fato de que nós estamos, o João talvez possa trazer melhor, porque ele é gestor municipal e eu trabalho muito com prefeituras, nós estamos num movimento muito grande pela busca daquelas crianças que não estão matriculadas nos espaços escolares. Ao mesmo passo que essas crianças estão desassistidas, elas estão assistidas por uma legislação que as obriga a estar dentro do espaço escolar e isso demonstra uma incompetência dos sistemas como um todo de encontrar essas crianças e fazer os processos legais para que estejam nos espaços escolares. Porque enquanto não há regulamentação, a obrigatoriedade existe de estarem nas escolas, sim, e elas precisariam estar matriculadas. Então, se elas não estão matriculadas, elas já estão desse cumprimento legal e isso preocupa do ponto de vista jurídico da situação. Porque hoje, sim, se ele não está matriculado, a nossa legislação considera como abandono. Então, como é que estão as buscas escolares? Pensar sobre o homeschooling é pensar numa situação onde vai precisar, sim, uma demanda do Estado de acompanhamento. E hoje a gente percebe que o acompanhamento não existe sequer na busca escolar quando na efetividade desse processo. Então, nós estamos pensando em uma realidade que é necessária ser discutida, obviamente necessária, talvez não nesse momento. Mas pensar nas estruturas que os sistemas de ensino como um todo, sistemas de ensino e as redes de ensino também precisam ter para dar conta de todo esse acompanhamento, que hoje não existe essa possibilidade e aí a discussão legal precisa chegar também no âmbito da prática, da situação, como vai acontecer, quem vai acompanhar, a gente sabe que a regulamentação é dentro do sistema de ensino, mas nós temos lugares onde um município fica oito horas, mata dentro num município longínquo do seu sistema de ensino base e muitas vezes esse município, essa comunidade que fica afastada, fica anos sem receber uma visita sequer daqueles que são responsáveis pelo sistema de ensino. obviamente, aí voltando para a situação da Maria Celie, talvez nesse lugar nem tenha alguém com o interesse de fazer homeschooling porque precisaria ter uma estrutura maior, mas a gente precisa avaliar todas essas nuances porque nós estamos falando de um país tão grande, tão vasto e com tanta dificuldade em muitos lugares. Falar do ponto de vista das grandes capitais e metrópoles é uma realidade bastante diferente de falarmos dos interiores do país e isso me interessa muito pensar em todas as crianças. Então seria essa a minha contribuição, gente, obrigado. Diga, João. Bom, acho que todas as falas aqui trazem pontos muito importantes. Eu queria destacar algumas questões. Primeiro, fazendo um rápido gancho com o que o Pedro disse, de acordo com os dados mais atualizados que nós temos, nós temos quase um milhão e meio de crianças fora da escola oriundas dessa desconexão dessa desconexão com a escola causada pelo período da interrupção das aulas presenciais. Então, de fato, existe um trabalho gigante de trazer essas crianças para fora da escola e eu queria, para dentro da escola, e eu queria, acho que, conectar isso com um ponto. A gente está discutindo aqui o quanto que é pertinente a gente pensar no modelo de ensino domiciliar num contexto como esse, a necessidade de a gente entender quem são essas 17 mil crianças e como que elas estão sendo escolarizadas, mas eu queria trazer um ponto que eu acho que é importante para esse debate, quando a gente analisa do ponto de vista técnico a justificativa para a construção, para a implementação de um modelo como esse, normalmente a gente esbarra sempre em justificativas que atacam a escola, atacam a escola pública, a ineficiência da escola pública, a dificuldade da escola pública em cumprir o direito que está previsto na base nacional, os direitos de aprendizagem, a socialização, e eu acho que esse tipo de justificativa por si só, ele não valida ou é uma justificativa plausível para que a gente tenha o homeschooling. Em qualquer circunstância, atacar a escola, que é a nossa principal instituição de ensino e socialização, de fato, é muito mais um desserviço ao debate do homeschooling que talvez tenha numa justificativa, numa linha teórica, outras justificativas mais relevantes do que simplesmente dizer que a escola é ineficiente e por isso precisamos educar nossas crianças em casa. Quando, na verdade, o esforço deveria ser, principalmente, num cenário em que a gente está saindo de dois anos de interrupção de aulas presenciais, a gente deveria exatamente fazer o contrário, debater, constituir um debate onde como a gente fortalece o trabalho da escola para trazer as crianças de volta, para fazer um trabalho de acolhimento socioemocional, para trabalhar essas lacunas de aprendizagem que o Pedro trouxe e que são muito relevantes. A gente está há dois anos discutindo como que a gente retoma a aprendizagem dos estudantes, como é que a gente retoma o processo de escolarização presencial. E, quando a gente olha para outros países, a Inglaterra, o Reino Unido, por exemplo, criou um plano de recuperação de aprendizagens colocando um bilhão de euros lá em 2020. O Chile está pensando nisso desde 2020, ter um plano trienal junto com a Argentina e outros países pensando essa recomposição de aprendizagens e, quando a gente olha para a pauta política do governo federal, há menos de um mês o governo federal institui um plano de recuperação de aprendizagens, ou seja, com dois anos de atraso, sabendo da relevância disso como pauta nacional, o governo federal traz uma pauta como essa agora, quando a maioria dos estados e dos municípios já desenvolveram processos de recomposição pela inércia do governo federal. Então, acho que vale a pena como é entender do ponto de vista da relevância da pauta o quanto que a gente deveria se debruçar nisso, a despeito de temas como o Sistema Nacional de Educação, esse próprio plano de recomposição de aprendizagens, antes tarde do que nunca, mas que a gente possa, de fato, olhar para isso, colocar tempo, discussão, recursos, que acho que essas são pautas de fato relevantes. E acho que um último ponto que eu queria trazer para a contribuição do debate, muito nessa linha do quanto que a escola é importante e vai continuar sendo importante para mais de 30 milhões de estudantes da educação básica na escola pública, o quanto que a escola de fato é o espaço onde a gente consegue garantir que a educação integral acontece, que esse esforço integrado de ter um currículo local, dos projetos pedagógicos, de ter um cenário de aprendizagem pensado, clincado com a avaliação, com a política de formação de professores, que são profissionais, que são preparados para trabalhar mais de mil habilidades que a Base Nacional Comum Curricular propõe. Então, acho que a gente precisa pensar em fortalecer a escola, fortalecer o professor e eu ainda vejo um ponto que acho que é muito sensível, que é o quanto na medida em que a gente aprova o modelo de homeschooling genérico, como está posto no projeto de lei, o quanto que a gente está, na verdade, fortalecendo a proliferação de redes paralelas de ensino, até porque isso vai demandar uma regulamentação e aí a gente já teve várias falas sobre a dificuldade de fazer a supervisão, do quanto que cada aluno vai ter que ter um tutor, além do preceptor, ele vai ter que ter um professor-tutor da escola, então isso vai demandar um esforço maior de capacidade de supervisão, da assistência, porque tem que ter alguém do conselho tutelar, então a gente vai ter que ampliar um escopo de supervisão para um número muito reduzido de estudantes, mas isso não significa que não seja importante fazer isso, acho que o ponto é entender o quanto que isso é um esforço relevante dentro do cenário que a gente vive, o quanto que a gente, ao trazer um modelo genérico de ensino domiciliar, a gente não está mais atrapalhando do que ajudando. Voltemos à Georgia, na roda aqui, Georgia. É, eu concordo bastante com as falas finais, principalmente, todas, né? mas acho muito importante as finais agora do João, porque é isso, né? Esse modelo genérico, como, né, que a gente vai realizar esse processo, a gente tem grupos muito distintos buscando, né, o processo educacional, então, é, ok, né, para um grupo isso pode ser fácil de acessar, mas mesmo assim, a gente está falando de Brasil, não estamos falando de pequenos grupos e numa situação, num momento, onde tem muitas coisas que precisam ser organizadas primeiro, tanto no que acontece hoje, né, nas instituições, no processo educacional, quanto deste modelo mesmo. Eu também não sou contra o homeschooling num futuro, né, quando a gente tiver condição de ter algumas referências mais claras e, ao mesmo tempo, dar conta de tudo isso, porque é melhor a gente ter uma situação onde a gente sabe que a gente tem que ir atrás de algumas crianças que estão afastadas, essas pessoas e essas crianças que estão distantes, os pais saibam que tem que, de alguma forma, buscar um caminho, né, para entrar na legalidade, digamos assim, deste processo, porque eu tenho, né, bastante experiência com grupos que realizam homeschooling, em loco, eu convivi, eu vivi com esses grupos, e o que eu vejo de certa forma na maior parte das vezes é que se não tem essa validação, acabam buscando contatos naturalmente com escolas, procurando adequar, montar ali um espaço educativo, um espaço escolar, trazendo pessoas que conheçam, que tenham esse conhecimento pedagógico, minimamente, para realizar, e se cria ali um grupo escolar mesmo, registrado, normatizado, então tem situações que levam a essa busca, nessa aprendizagem das pessoas que vão fazer parte deste processo, para que possam oferecer algo melhor, mais sistematizado para essas crianças, então até para elas é um caminho de aprendizagem, para quem tem essa condição, por outro lado, a gente corre o risco ali de muitas crianças, já que a gente não vai ter uma organização que nem tem hoje, dessa preocupação de quem está fora, tem que ter essa busca ativa, ter mais um ponto, mais um problema, mais uma possibilidade, no momento que a gente nem dá conta dessa que está aí, quem vai acompanhar isso, que grupos orientarão, acompanharão, que escolas acompanharão, que escolas sabem hoje fazer este trabalho, de fato, neste acompanhamento, para validar, para acompanhar esses estudos, se não estão dando conta nem de resolver esse problema que ficou agora nessa pós-pandemia que estão chamando aí, então assim, não estão preparados ainda nem para dar conta do que é o novo ensino médio, a própria BNCC, os currículos dos estados ali, a que vem a partir da BNCC, está tudo muito novo ainda, estão se estruturando para isso, então, eu dentro da escola vejo quantas questões os professores têm, quantas questões as próprias instituições têm para dar conta do que já está posto e aí a gente vai trazer algo tão genérico que não tem ainda essa organização num momento que eu acho que não é a hora de ter, eu acho que a gente precisa trilhar um caminho longo ainda, de alguns anos, para poder ter uma proposta e ter uma sociedade que possa absorver dentro da nossa sociedade, porque é isso, o que a cultura local nos permite, o que a nossa sociedade, Brasil, o nosso país tão continental, nos permite nesse momento, o que os nossos educadores e as nossas instituições escolares, dão conta de acompanhar enquanto prioridade deste momento. Maria Celia, você trouxe as questões e acho que houve um avanço interessante aqui no debate em relação a essa questão da regulamentação, fique à vontade. acho que a gente tem que considerar algumas coisas, alguns aspectos disso que são muito importantes e que fazem parte dos estudos acadêmicos que têm sido cada vez mais buscados, não é? Nós temos um número muito grande de estudos que têm sido feitos nas universidades públicas e privadas, TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Eu lembro que alguns anos atrás, há uma década atrás, nós não tínhamos quase estudos sobre isso. Hoje nós temos um número muito grande de já dissertações, teses e especialmente monografias que tratam desse assunto nas diversas regiões do país. Eu recebo diariamente alertas sobre estudos que estão focando essa prática da educação domiciliar no Brasil, nos diferentes estados, sobre diversas perspectivas, quem são, qual o perfil dessas famílias, essas famílias têm que motivações, de onde elas tiram as crianças, de que instituições, são escolas públicas, são escolas privadas, qual a relação dessas famílias com a escolarização, quais os currículos que elas priorizam e de onde vem a influência para essa educação e essa base que elas utilizam como uma base curricular. E o que essas pesquisas nos indicam rapidamente, é claro que a gente não poderia aqui falar sobre isso, até porque tem muitos escritos, eu mesma tenho um livro publicado sobre isso, Educação Domiciliar no Brasil, Movimento e Debate e outros tantos artigos, que inclusive, num deles, demonstra que essa questão, ela é originária, a maioria das famílias que tem os filhos em educação domiciliar vem da escola privada e não da escola pública. dificilmente essas famílias tiram crianças e adolescentes da escola pública, são crianças e adolescentes oriundos da escola privada, alguns até passam e têm uma experiência na escola pública pós-escola privada, após eles terem um insucesso na escola privada, a última, até porque os juízes determinam isso, há uma determinação judicial de que eles passem pela escola pública para depois a última etapa ser a etapa da educação domiciliar, os processos mostram isso, os autos dos processos mostram isso, e o que se vê é que há uma questão em relação ao sistema de escolarização como um todo, o problema com a escolarização se dá com a escolarização de modo geral, eles são contra a escolarização e têm problemas com a escola, tanto com a escola privada, que é de onde a maioria é oriunda, como com a escola pública, pela qual eles passaram pouco tempo, mas são, de fato, famílias que podem arcar com os custos de uma escola privada e que tiram os filhos da escola privada, então, há um texto que escrevo sobre isso, o sistema de onde eles sairiam seria do sistema privado, isso sem nenhuma dúvida, as crianças da escola pública não são o público que se vê nas pesquisas como o público alvo desse tipo de modalidade, não há essa relação, claro, que em certos lugares onde a escola pública é uma escola que atinge a maioria da população, nós temos municípios onde a escola pública é uma escola que é universal, que atinge a todas as crianças, que não há uma escola privada diferenciada, nesse sim nós teríamos as crianças oriundas desse sistema, mas na maioria são crianças vindas da escola privada, assim como a pesquisa mostra outras características que são muito peculiares dessas famílias, não é? Muitas pessoas dizem, elas fazem parte de grupos religiosos, não, elas fazem parte de grupos religiosos em certa medida, mas há também pessoas de comunidades alternativas que nada tem de religiosidade, são alternativas, moram em comunidades, comunidades em locais afastados, comunidades que têm outro tipo de vida, que abriram mão de determinados tipos de consumo e que moram em comunidades que têm outro tipo de vida, alternativa completamente, são velejadores, são comunidades circenses, tem outra forma de encontrar outras maneiras de lidar com essa questão da própria vida em sociedade, há outras formas e com outras maneiras que se dispuseram ao longo da formatação dessas famílias. Enfim, há muitas questões que são questões que são levantadas nas pesquisas e que demonstram que nós temos, sim, uma questão que precisa ser analisada, ela não pode ser tratada como lugar comum, não se pode dizer coisas que são palavras de ordem sem se colocá-las em um contexto, porque vai se estar dizendo coisas que não se aplicam a essa modalidade, que as pesquisas mostram que são totalmente fora do contexto dessa modalidade, mas que essa modalidade de fato não deveria ser a nossa pauta, isso eu digo desde o princípio, em todas as entrevistas que eu tenho dado e todas as vezes que me solicitam que eu fale sobre isso, em primeiro lugar, nós não deveríamos estar tratando disso, eu gostaria muito de estar sendo chamada para falar em todas as televisões, todos os programas, para a gente estar discutindo coisas mais importantes sobre a educação, nós temos muitas coisas importantes para serem discutidas que atingem a muitas pessoas e que não seria o homeschooling, mas se nós temos essa pauta hoje, é preciso enfrentá-la e não ficar falando das outras, é preciso enfrentar essa, porque senão a gente não enfrenta nem essa e nem nenhuma outra. Maria Celia, eu já vou agradecendo a todos, mas deixando aqui a missão de encerrar o nosso debate com você, doutora Luciana, porque eu costumo dar tempo aqui para as considerações finais, mas a gente aproveitou bastante assim, digamos que o centro do debate e a gente infelizmente não vai ter tempo para as considerações finais, então as suas considerações e a última participação do debate é sua. Luciana, fique à vontade, eu não estou dando tempo para as considerações finais para que a senhora tenha tempo para ter, para poder falar o que a senhora achar interessante. Doutora Luciana. Ok. Sim, eu acho é fantástico ter profissionais tão especializados dentro dessa área. Eu continuo com a posição de que eu acho importante manter vivo esse debate, já que ele se tornou pauta, não encostar ele de novo, temos muitas pautas talvez, com certeza, mais importantes, mas esse também ele tem a importância para o nicho, existe a importância para um grupo de pessoas que para eles é toda a diferença. Temos aqueles pais que viajam, que trabalham fora, os nômades digitais, até a professora Maria Celia estava falando desses nômades de várias formas, mas temos os pais nômades digitais e a gente enfrenta isso muito com crianças onde os pais dizem, enquanto ele está na educação infantil eu consigo levar ele para estudar fora, ficar fora comigo os meses que eu estou na Europa, nos Estados Unidos e quando ele está aqui no Brasil ele está de volta para a escola, agora eu não sei o que fazer quando ele for para o fundamental. É uma elite? É, temos que assumir que sim, porém existe essa necessidade também, talvez não deveria ser a pauta principal como está acontecendo, mas existe essa necessidade de manter vivo esse debate para que a gente possa ofertar isso, mas da melhor maneira possível. Essa é a minha consideração, é não deixar morrer esse assunto que é tão importante. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana, pela participação com a gente aqui nessa conversa, doutora Luciana Pinheiro que é diretora da Winsford Global Education, mestre e doutora em linguística, focam em multilinguismo, professora de pós-graduação em educação bilingue na Universidade de Caxias do Sul, doutora Luciana também com a gente. E obrigado a todos, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu garanto aqui que a nossa produção vai manter o contato de cada um de vocês e a gente vai voltar para falar sobre esse e outros assuntos também relacionados à educação, que é uma pauta tão importante, é um fundamento aqui para a gente, da Sagres TV, da Rádio Sagres, enfim, do nosso sistema aqui, esse é um fundamento do nosso trabalho, da nossa linha editorial, digamos assim, então a gente tem aqui já o contato de todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. A participação da Georgia Correia, diretora pedagógica da Escola Teia Multicultural e cofundadora e diretora pedagógica da EDTEC Asas Educação, o João Paulo Cepa, gerente de articulação e do Movimento pela Base e secretário de Educação de Caruaru e mestre em História Social pela UFRJ, com 20 anos de atuação na educação. A doutora Luciana, como eu já identifiquei, e a professora Maria Celivas Concelos, pós-doutora em Educação pela Universidade do Minho, de Braga, em Portugal, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio e mestre em Educação pela Universidade Federal também do Rio. Além do Pedro Lino, doutorando em Educação pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e mestre em Educação pela UFG, especialista em gestão escolar. Muitíssimo obrigado à participação de todos vocês e espero encontrá-los aqui em uma nova oportunidade sobre esse e outros temas também, como foi uma pauta aqui do debate, falarmos que outras pautas são prioritárias, a gente também pretende debatê-las aqui em outras oportunidades. Muito obrigado a todos aqui pela participação nesse nosso debate na Sagres. Essa edição do debate Super Sábado pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres e a sua íntegra também em nosso site o sagresonline.com.br barra debate super sábado. Em nosso site você também confere as edições anteriores do debate e você também pode mandar sugestão para o nosso WhatsApp 629-8400-1757 ou para o nosso e-mail jornalismo arroba sistemasagres.com.br Você acompanhou debate super sábado um debate sobre os principais temas da atualidade a versão completa você confere no site sagresonline.com.br Agora em Goiânia 9h29 e com o debate a gente encerra essa edição do Sagres sendo aberto de sábado 9h24 Se fosse 9h29 a gente estava complicado aqui estaríamos ferrados Jéssica diz Estaríamos mas ainda não não dá tempo mesmo para mais nada Tchau Rubens Um abraço para você a todos que nos acompanharam Bom fim de semana Por que nós estaríamos ferrados? É porque o Pode Falar hoje está um pouquinho mais comprido Então para a gente ter a hora do esporte às 10h em ponto Então tchau Obrigado por tudo Obrigado pela companhia Até mais Até segunda Termina aqui Sagres Sinal Aberto De volta à segunda Gente Zélia Aqui é o Tinhãozinho Rancatoco Falar para vocês Nós é da roça Mas nem é berça não Pensou em bateria Carquete